Eita palavra poderosa! Bom dia, minha amada, meu amado! Vai recebendo, vai recebendo a proteção de Deus nesse dia. O Senhor quer entregar sabedoria para cada um de nós. Neste dia que está começando. Na oração profética de hoje, o Senhor pede para eu entregar para você. Encontre a alegria no meio da tribulação. Olha isso! Ei, guerreira, guerreiro! É verdade que as situações e as aflições nessa vida, sim, deixam o nosso coração tantas vezes angustiado. Não é verdade? Hoje, a gente quer rezar por quem está nessa situação. E encontrar a felicidade no meio das aflições. Mesmo passando por aflições, dores, angústias, é possível encontrar a felicidade em meio a isso. Como o Senhor vai nos entregar agora? Avante! Vem com tudo! Já chega deixando o teu like na nossa oração profética. Vamos abençoar, assim, com força. É o Senhor quem nos abençoa. Então, pega o link, copia, manda lá em todos os grupos, posta na sua rede social. Faz a palavra de Deus chegar a todos. Essa é a nossa missão. E vem! Deus quer falar o teu coração. Escreve aí nos comentários, missão cumprida. Importantíssimo. Pegue o seu planner espiritual, assim como eu vou escrevendo, ó. Aquilo que o Senhor coloca de forma mais forte. Aquilo que eu não quero deixar passar. É ali onde o Senhor está agindo e está falando. E hoje nós vamos ouvir do Senhor através do Salmo de número 18 ou 17. Esse é o Salmo 17, mas na sua Bíblia pode ser entre o 18 e o 17. Avante! Vamos ouvir. Fala, Deus, que tua serva, teus servos te escutam. Escute com seu coração. Ao Senhor, eu invoquei na minha angústia e ele escutou a minha voz. Eu te amo, Senhor, minha força. Senhor, minha rocha, firme minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus, meu rochedo, no qual me refugio, meu escudo, minha força salvadora e meu defensor. Invocarei o Senhor, digno de louvor, e estarei a salvo dos meus inimigos. Cercaram-me as ondas da morte, Aterraram-me as torrentes de Belial. As cordas do Sheol me amarraram. Defrontaram-me as ciladas da morte. Na minha angústia, invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. E o meu clamor, na sua presença, entrou em seus ouvidos. Oh, aleluia. Que salmo, meu Deus. Que salmo, meu Deus. Escreve aí. O que foi? Qual foi a parte que ficou mais forte pra você? Escreve. Eu amo interagir com vocês, eu tô aqui acompanhando. Porque pra mim, está claro que o meu Senhor é o meu rochedo, é o meu libertador. Na minha angústia, eu clamo a ele. E ele me escuta e vem meu socorro. Minha amada, meu amado, o Senhor vem hoje tocar essa aflição, essa angústia que você está passando. Esse salmo é a resposta pra tudo isso. Ele escuta a tua voz. Você não está sozinha nisso tudo. Ei, ei, eu quero olhar nos teus olhos. O Senhor vem transformar a tua dor em alegria, em júbilo, amor, Ele te livra dos laços da morte e renova a tua fé e a tua esperança. Não temas, filha, filho. O Senhor está contigo e ninguém pode tirar. é a graça é a graça dele sobre você. Clame ao Senhor agora e deixe a tua voz entrar nos ouvidos do Senhor. Diga, Senhor, eu te apresento hoje a minha vida, as dores, as angústias que eu tenho vivido. Senhor, tu me conheces mais do que eu mesma. Eu confio no teu cuidado poderoso na minha vida. Em ti eu encontro a minha paz, a minha alegria. Ah, Senhor, essa dor, essa dor, essa angústia, não tem a última palavra, mas sim o teu amor e a tua misericórdia. Sim, Senhor, eu tomo posse que tu transformará o meu pranto em festa. eu recebo a alegria que tu me dá, Senhor, em meio a toda a aflição, porque tudo aquilo que tu permite de luta, Senhor, é pra me levar a um lugar muito melhor, a uma conversão, a uma santificação, a uma mudança de vida. Eu só posso é te agradecer, meu amado Deus, pois se não tivesse passado por tantas tribulações na minha vida até hoje, nem aqui eu estaria agora. Obrigada, porque esta luta tem todo sentido em ti. Obrigada, Senhor. Eu te peço e eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glorifica ao Senhor, minha filha, meu filho, no meio da tua angústia, porque tudo isso que você está vivendo tem um propósito infinitamente maior. De todo o mal, Deus tira um bem gigante. Só não desista e já comece a agradecer em nome de Jesus. Leve essa resposta poderosa, leve essa graça, copia o link, manda em todos os grupos, para todo mundo. Faz um post nas tuas redes sociais, quantas redes sociais, vai iluminando através delas. E se inscreve aqui no canal, tem um botãozinho vermelho, ativa o sino, para não perder nada. Aqui também no nosso canal acontece o nosso grupo de oração Exército de Deus maravilhoso, ao vivo de segunda a sexta-feira 12h30. É o Senhor mudando as nossas vidas. Somos colecionadores de milagres. Não espere mais não. Venha. Deus te abençoe. A paz, minha amada e meu amado. é o Senhor. É o Senhor não espere mais nada. Amém. Amém.